Música Vem viver Serra Caiada, vem viver a terra da tapioca. Eu sou Raiusso Moreno e convido você a vir comigo conhecer a 8ª FEPTUR, a feira dos municípios e produtos turísticos do Rio Grande do Norte. E eu convido a vir ao stand de Serra Caiada. Música Vem viver Serra Caiada, vem viver a cultura popular. E no nosso stand nós temos dois casais, de Mateus e Caterina, que estão fazendo a alegria dessa festa. Vem comigo! Música Vem viver a terra da tapioca. E como não poderia ser diferente, no stand de Serra Caiada, na 8ª FEPTUR, as nossas tapioqueiras estão aqui fazendo aquela tapioca gostosa que só a capital da tapioca do Rio Grande do Norte tem. Vem viver Serra Caiada, vem viver a terra da tapioca. Música O nome Serra Caiada se deu porque na nossa cidade nós temos um patrimônio histórico. A maior Serra e mais antiga da América Latina. E é claro, se você não pode ir à Serra, a Serra veio até você. A Serra está na nossa parede de escalada da 8ª FEPTUR. Vem viver a escalada! Música E como por trás de todo o grande time tem sempre um grande técnico, eu estou aqui com o prefeito Joãozinho, ele que está por trás de todo esse movimento, de todo esse trabalho que está sendo feito na cidade de Serra Caiada. Joãozinho, e aí, como é que você avalia a participação de Serra Caiada na 8ª FEPTUR? Muito satisfeito eu estou. A gente conseguiu trazer para a 8ª FEPTUR a cultura de Serra Caiada. Apresentamos as quadrilhas, apresentamos nossa música, nosso muro de escalada, nossa agricultura com a mandioca e, logicamente, nossa tapioca. A fila imensa para a nossa tapioca aqui. Conseguimos trazer toda a grande estrutura de Serra Caiada para um pequeno estande aqui na FEPTUR. Muito satisfeito. Sabemos que lidar com pessoas é sempre um desafio gigantesco, mas a equipe de Serra Caiada, bem alinhada, bem engajada, conseguiu mostrar um trabalho excepcional na 8ª FEPTUR. Prefeito, como é que você avalia a equipe que trouxe Serra Caiada aqui para a capital? É uma equipe que está junto comigo, uma equipe bastante engajada, está motivada. Eles querem fazer o que eu quero fazer, querem fazer Serra Caiada nada mais, nada menos do que se desenvolver. Ter geração de emprego, ter renda, fazer Serra Caiada, ter um turismo sustentável. E assim, encerramos a nossa participação. A participação da cidade de Serra Caiada na 8ª FEPTUR, conquistando o título de 2º Melhor Estande de todo o evento. Isso só foi possível graças à colaboração da Prefeitura Municipal, de todos os artesãos, de todos os artistas e todos aqueles da equipe, que direta e indiretamente estiveram junto conosco. Então, como eu sempre disse, vem viver Serra Caiada, vem viver a terra da tapioca. Uma realização, Prefeitura Municipal de Serra Caiada. Trabalhar para avançar! Trabalhar para avançar!